Bem-vindo ao canal do Curso Bizu! Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade! Oi, turma! Sejam muito bem-vindos! Esse é o curso intensivo de Doppler do Curso Bizu! A gente vai começar aqui a reta final da tua preparação para essa primeira fase e eu vou te explicar um pouquinho, antes da gente começar a primeira aula, sobre a dinâmica do curso, para que quem ainda não foi aluno do Curso Bizu entenda um pouco como que funcionam esses nossos dias de intensivão. Bom, eu sou o único professor que não está online presencial em São Paulo, eu estou remoto porque estou nos Estados Unidos, mas todos os professores estão online, estão presencial juntos, num estúdio em São Paulo e a gente está online o tempo todo aqui no grupo. Então, vocês podem ficar à vontade para mandar as dúvidas de vocês, tá? Então, sobre o nosso curso intensivo. Começa sempre às 8 horas da manhã, a gente está no fuso horário de Brasília, então, se por acaso você está em outro fuso horário no Brasil, fica atento para você não se perder e não tem horário para terminar. A programação é que termine próximo das 18 horas, mas pela nossa experiência aqui, às vezes atrasa um pouco e algumas vezes adianta também. Depende do tempo de aula e da dinâmica que a gente vai tocando aqui. Bom, são sempre aulas expositivas, mas diferente do curso extensivo, o curso intensivo tem muita questão. Então, se você precisar de um papel ou uma caneta, acho que vale a pena você ter na tua mão para você ir acompanhando. Algumas aulas estão com todas as questões lá no fim, uma bateria enorme de questões, e muitas das aulas têm questões no meio, então a gente vai fazendo o conceito e respondendo. Essas aulas têm aproximadamente 40 minutos, têm algumas mais longas e algumas mais curtas. A cada três aulas, a gente faz uma pausa de cinco minutos para você ir ao banheiro, buscar um café, pegar alguma coisa para você tomar. Antes de eu prosseguir aqui, eu vou pedir para que todo mundo que está online mande aqui no grupo um foguetinho para eu saber que vocês estão me acompanhando. Facilita aqui a minha transmissão. Acabei de mandar, mandem também para eu ver que vocês estão acompanhando. sobre a plataforma. Então, a gente não está na plataforma do curso extensivo, a gente está em streaming ao vivo, e esse streaming tem um atraso aproximadamente de 15 segundos. Então, tudo que a gente faz aqui em Dallas ou lá no estúdio em São Paulo, tem esse delay de 15 até 30 segundos. Se por acaso você passar por uma lentidão de transmissão, isso é comum, pode acontecer, basta você ir no navegador e diminuir a resolução da qualidade da imagem e aí a tua transmissão vai ficar um pouco mais rápida. Pode ser que você sofra algum momento trave ou pare de funcionar, não tem problema, só fecha a tua página de transmissão e abre de novo que vai voltar a funcionar. É ideal que você não utilize um navegador além do Chrome. O Chrome e o Firefox são os melhores. E se por acaso a gente tiver uma queda, um shutdown da transmissão, não tem problema, a gente vai voltar de onde a gente parou. Então, é muito raro acontecer, mas se por acaso acontecer, ninguém vai perder conteúdo. Sobre o teu aproveitamento aqui. Então, você tem que interpretar esse curso como um curso presencial. Não é para você ficar no sofá, deitado, largado, com um edredom, um cobertor, muito menos na cama de pijama. Então, se agora você está na cama de pijama, levanta e vai assistir num local mais adequado, sentado, de frente para a tela, como se você realmente estivesse num curso presencial. Isso facilita o teu aproveitamento. Então, posição confortável, concentração na aula, celular no silencioso. O ideal é que você feche aí a tua aba de Instagram, Facebook, ou qualquer outra coisa que te distraia. A gente está com o computador, o tablet, o celular, o tempo todo muito à disposição. Mas pensa que a tua prova é daqui a três dias. Então, não tem nada mais importante acontecendo do que essa aula aqui. O curso não é curto, tem bastante aula, é denso, mas mais importante do que você sair dando uma energia infinita, é você se manter constante, porque a gente vai aí até o fim do dia tendo aula. Então, qualquer problema que você tiver, manda no nosso grupo de professores em relação a dúvidas. Às vezes tem um atraso na resposta, mas a gente responde 100% das questões. E se você tiver alguma dúvida logística, a Cláudia e a Thalita também estão à disposição. Manda pelo grupo de WhatsApp, manda direto no WhatsApp delas, que elas vão ajudar vocês. Beleza? Sobre a prova. Então, prova nesse domingo, vai ser online, né? Domingo 3 de julho. O horário no edital é 9 horas da manhã. Não é ideal que você acorde às 8. Então, faça como se você tivesse que ir ao local de prova. Acorde às 7 horas da manhã, ou 6 e meia, tome um bom café, se prepare, prepare o teu local de prova, o teu computador, para que você não sofra nenhuma intercorrência, tá? Prova online. E a segunda fase não vem ao caso agora. Sobre como passar para essa segunda fase. Então, vocês estão estudando desde o começo do ano, e a gente acredita que nem só conteúdo é que vai te fazer, ser aprovado para essa segunda fase. Conteúdo é 70% da preparação, aproximadamente. Esse 70%, você está garantindo, você já fez bastante volume de estudo, e vai fazer nos próximos dois dias. Então, é o que você precisa para ir para a segunda fase, 70%. Mas tem algumas outras coisas aqui que às vezes a gente negligencia, e eu quero que vocês prestem atenção. Então, técnica de prova, a partir de agora, é fundamental. Porque você tem que saber como responder ali, fazer a dinâmica do teu tempo, se você responde todas as fáceis, se você pula as difíceis, para que você consiga otimizar a tua resolução de prova. Você tem que chegar nos 70%, né? Como é que eu gosto de fazer? E entre os professores, isso é uma unanimidade. A gente gosta de responder as fáceis e as médias. Se tem prova, a questão muito difícil, quando a prova permite, você pula, quando a prova não permite, você vai ter que chutar ali, se você não souber, da melhor forma possível. A gente sempre frisa que no curso, não brigue com a questão, não queira mudar o enunciado, ou mudar o que o examinador está pedindo. Se atenha ao que ele está pedindo, e responda exatamente o que ele está pedindo. Se você não concorda, depois a gente briga no recurso. Mas na hora da prova, o mais importante é que você garanta aquele ponto. E se você for chutar, e obviamente você vai passar por isso, você vai ter que chutar algumas questões, chute com sabedoria. Então, elimine ao máximo que você tem ali de alternativa para ficar entre duas, e entre essa uma ou outra, trace uma estratégia do teu chute. Até pensando num possível recurso, caso você precise. Eu gosto muito dessa história de controle emocional, sono e alimentação. Então, hoje e amanhã, é para você dormir bem, dormir bastante, dormir aí no mínimo sete horas, para você não chegar cansado na hora da tua prova. É bobagem você virar a noite do domingo estudando. Isso vai te fazer acordar muito cansado no domingo, e às vezes você acaba esquecendo alguns conceitos pelo cansaço. Então, essa fase de virar madrugada, estudar demais, acabou. Hoje, depois do curso, quer revisar mais alguma coisinha, revisa, depois desliga, e vai descansar, come bem, fica com a família. Controle emocional também é fundamental. Quando eu estava na natação, a gente fazia natação competitiva, e a gente ia passar por uma prova de estresse, uma competição de brasileiro, o que o psicólogo do time de natação fazia com todos os atletas era fazer a gente imaginar a prova na noite anterior. Então, quieto, no quarto, concentrado, eu me imaginava balizando, pulando na água, como que eu ia fazer os primeiros 25 metros, os primeiros 50, como que eu ia desempenhar na minha prova. E segundo o psicólogo, isso antecipava um momento de estresse, ansiedade, e daí no momento da situação, eu já estava mais preparado emocionalmente. Eu sempre faço isso. Quando eu fiz as provas de título, as três provas de título, eu sempre fiz isso. Então, fica aí uma dica. E aí tem 2% de sorte lá, que não tem como a gente controlar, né? Se você precisar conseguir controlar os 98%, é mais do que o suficiente para você ir para a segunda fase. Estão todos os professores aqui dedicados para vocês esses dois dias integralmente, e esse é o nosso cronograma. Então, estamos no dia 1, começando, ainda dá tempo, mesmo que você não tenha estudado muito, te garanto que dá tempo se a gente conseguir memorizar todos os conceitos nesses próximos dois dias. Então, a dinâmica aqui, três aulas, um intervalo, três aulas, almoço, almoço um pouquinho mais longo de uma hora, às vezes a gente come um pouquinho do tempo, se tiver muito atrasado o curso, e aí a gente segue junto até aproximadamente umas 6 horas da tarde. E amanhã repete, vocês vão ver que tem aulas do extensivo que foram agrupadas, tem aulas que estão aqui que não estavam no extensivo, os cursos são diferentes.